O que significa os números? Lembra que eu disse que os números de uma progressão de acordes significa o seguinte, são os graus da tonalidade. Graus da tonalidade. Graus, é como se fosse uma escada. Olha, degrau 1, degrau 2, degrau 3, degrau 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 degraus. Degraus, 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 né? Coloca aí, coloca aí no comentário. Já não estou nem sabendo mais. Vai aí, me ajuda aí. Eu acho que é degraus, grau de graus. É isso aí. Vamos lá. Então, na verdade, ajuda o semicosta aí, coloca esse meio, esse erro aí, é degraus ou degraus. E aí, quando a gente vê esses números e sabe que nós estamos trabalhando com os graus, isso vai ajudar muito para você entender uma progressão de acordes e até mesmo para mudar, fazer a transposição de tonalidade. Às vezes o louvor está muito alto, muito baixo, você consegue fazer uma transposição através de saber o que significa os números em uma progressão de acordes. Então, nós temos aqui o que é progressão de acordes e aí a gente vai ter o exemplo aqui do 1564. a tonalidade dó maior, a gente vai ter o dó, né? E depois o sol, o lá menor e o fá, que é um, o acorde um, dó, o cinco, o seis e o quatro. O que é isso? Se eu pegar, por exemplo, um dó, vai ser dó, me ajuda a contar aqui, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Se eu pegar o dó, que é o primeiro, vai ser dó, o quinto de dó é dó, ré, mi, fá, sol. É o sol, então dó, sol, a quinta. A sexta é o quê? Dó, ré, mi, fá, sol, lá. É a sexta. Então, eu já tenho a primeira, que é dó, quinta e a sexta, que é lá. E agora, qual que é o quatro? O quatro é isso aqui, ó. Dó, ré, mi, então dó, ré, mi, fá. É o fá. Então, eu tenho o dó, que é o primeiro, o cinco, o seis e o quatro. Lindo assim. Então, para que você entenda isso melhor, eu peguei aqui, dó é o primeiro, ré é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Aí, você pega o acorde de dó, você pega o acorde de sol, que é o quinto, você pega o acorde de seis e você pega o acorde de quatro, o quarto acorde. Então, vai ficar assim, dó, o quinto, sol, o sexto, lá, menor, e agora o quarto, o fá. Inclusive, já tem até os acordes ali, eu coloquei o acorde sem pestana para ajudar para aqueles que estão iniciando. Agora, deixa eu dar um outro exemplo do sessenta e quatro, quinze. O que é a progressão de acordes no exemplo aqui de sol? Sessenta e quatro, quinze, se eu pegar a tonalidade sol, vai ser sol, lá, si, eu tenho que começar do sol, né? Então, no caso, o exemplo agora está em sol, então eu não posso começar com dó, tenho que começar com sol. Sol, lá, si, dó, ré, mi e fá sustenido. É sustenido, eu não vou nem explicar isso agora, não, é questão da tonalidade, da escala. Então, fá sustenido é parte da escala. Mas como a gente não vai trabalhar com grau sete, então vamos só ficar por aqui. Então, qual que é o número seis da tonalidade sol? Sol, lá, si, dó, ré, mi. Então, por isso que está aqui o mi, que é o seis. Qual que é o quatro? Sol, lá, si, dó. Está aqui o número quatro, dó. Qual que é o primeiro? É o sol. Primeira tonalidade sol é sol. E qual que é o quinto? Sol, lá, si, dó, ré, ré. Está aqui. Isso significa sessenta e quatro, quinze. Aí, vamos lá. O que é progressão de acordes sessenta e quatro, quinze na tonalidade sol maior? A gente pega o número um. Sol, lá, menor. Sol, lá, menor. Si, menor. Dó, ré. E mi, menor. E fá sustenido diminuto. E chega no sol de novo. Então, isso aqui são os acordes que compõem o campo harmônico de sol. Mas a gente não vai usar isso tudo. A gente vai usar para o sessenta e quatro, quinze. A gente vai usar o seis. Mi, menor. A gente vai usar o quatro. O dó. A gente vai usar o um. Que é o sol. E a gente vai usar o cinco. O ré. Ah! Tornou muito fácil esse negócio. E mei music. 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 Obrigado.